Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão shutdown? Shutdown significa fechar um negócio ou algo semelhante para sempre ou por um período. Também significa parar de funcionar quando usamos para máquinas. Vamos ver alguns exemplos? Listen and repeat. Os motores desligaram. Eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Eu terei que fechar a minha fábrica. Eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Eu terei que fechar a minha fábrica. Eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Eu terei que fechar a minha fábrica. O teatro fechou depois de muitos problemas. Faça agora uma frase com shutdown nos comentários abaixo. e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class!